Sou vaqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas, vou causar da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor lhe que explica, eu sou de família pobre, ela é de família rica Vou fazer o que manda meu coração, eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Na garupa, na minha cela, eu, meu cavalier, já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu, meu cavalier, eu vou levar ela simbora, na garupa, na minha cela, eu, meu cavalier, já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Sou vaqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas, vou causar da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor lhe que explica, eu sou de família pobre, ela é de família rica Vou fazer o que manda meu coração, eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Vou levar ela simbora, na garupa, na minha cela, eu, meu cavalier É que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta, eu, meu cavalier Eu vou levar ela simbora, na garupa, na minha cela, eu, meu cavalier É que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu, chama, chama, meu maté Seu repertório novo, forró de farra do Brasil Estegarinho do Johnny Boy Seu repertório novo, forró de farra do Brasil A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro que é pra louca, vai escolher quem vai ficar O torai grande, não importa, a gente chama da canhota, puxa o mal E adivinha quem chegou, com a minha minha escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Elby de Rota, promoções, corró de farra do Brasil Aqui é gravações, a moral de areia, paraíba A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro que é pra louca, vai escolher quem vai ficar O torai grande, não importa, a gente chama da canhota, puxa o rabo Não entorta, adivinha quem chegou, com a minha minha escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Forró de farra do Brasil Chama, chama a pisadinha, vai Nome é meu patrão, Diego Divulgações Zé Mix Gravações Bora do GCDs Oi no repertório Nova Ion Sucesso e refreitas Ao dita hora que eu conheci a danada Naquela madrugada Conversamos no carro e fomos para o motel E lá começou lua de mel E vi aquele velho ditado que diz que vem cara, não vem coração Agora foi que caiu a ficha depois que eu dei de cara no chão Não era paixão Que nobre de rota, promoções Que nobre de rota, promoções Rafinha Gravações Não era paixão Não era paixão muito fino no chão Ai Não era paixão muito fino o sabor Era só transa de baixo com o sabor Era só transa de baixo com o medo Não era paixão muito fino o sabor Era só transa de baixo com o medo Toca meu maté, toca meu maté Ampli choce má promoções e eventos Quem trai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse a vontade que cê sabe fazer Se me der essa vontade que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ir logo mais Cê fica milu, milu, iludindo E eu fico nu, fico nu, pancaíno Milu, milu, iludindo E eu fico nu, fico nu, pancaíno Se você sentisse a vontade que cê sabe fazer Se me der essa vontade que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ir logo mais Cê fica milu, 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 iludindo E eu fico nu, fico nu, cê fica milu, milu, iludindo E eu fico nu, fico nu, pancaíno Se é o forró de farra do Brasil Em nome de Rota Promoções, não é o Roberto Boranino Olha o repertório novo aí, menino Acontece que você entrou em minha vida É um prazer de Deus e veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ter você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Chama a mesma tela Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou em minha vida É um prazer de Deus e veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se me precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ter você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Cadê o swing, meu rap? Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver MÚSICA Agora eu tô solteiro, vou partir pra vaquejada, gasta todo meu dinheiro Volta a lixo pra casa, preparei o meu cabalo, pontei na boiadeira Eu arrumei os acessórios, agora eu vou pra vaquejada Volta a espora de ouro, calça boa e candeleira Se tu chamar de couro chicote, vai estralar, mulherada enlouquece Quando chegue meu cabalo no estilo capa louca, agora eu vou e vou derrubar Já começou a barra do vaqueiro, uísque gelagone, coca, agora vamos brindar A mulherada no estilo canicete, olha o piseiro, olha o piseiro Já começou a barra do vaqueiro, uísque gelagone, coca, agora vamos brindar A mulherada no estilo canicete, o rato já tá assando e a barra toca lá Agora eu tô solteiro, vou partir pra vaquejada, gasta todo meu dinheiro Volta a lixo pra casa, preparei o meu cabalo, pontei na boiadeira Eu arrumei os acessórios, agora eu vou pra vaquejada Volta a esporar em ouro, calça boa e candeleira Sinto o chapéu de couro chicote, vai estralar, mulherada enlouquece Quando chegue meu cabalo no estilo canicete, olha o piseiro, uísque gelagone, coca, agora vamos brindar Agora o panicete, o rato já tá assando e a barra toca lá Já começou na barra do vaqueiro, uísque gelagone, coca, agora vamos brindar E a mulherada no estilo panicete, o churrasco tá assando A barra toca aqui meu, vai Forró de farra do Brasil Bora, Léo Paredão Léo do Paredão Olha o repertório novo aí Filho e Serrano Forró de farra do Brasil Sucesso, parceiro Henrique Freitas E aí? Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei Galera, eu voltei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei Pra cima meu, mantera, vai Chama, chama Perão de J, J, pneus, alô meu parceiro Ferro Tamo junto Acho que foi efeito do álcool Eu tava leve, me tinha alterado Só podia dar cabeça virada Porque vocês não me falaram nada A cachaça fez o zoom O coração fez o tom O cupido acertou mais um Mas o encanto quebrou E eu acordei Desculpa a demora, mas eu cheguei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei Avisa aí que eu voltei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei Avisa aí que eu voltei Forró de farra do Brasil Alô Reni Souza Acho que foi efeito do álcool Eu tava levemente alterado Só podia tá de cabeça virada Porque vocês não me falaram nada A cachaça fez um zumo O coração fez um zumo O cupido acertou mais um Mas o encanto quebrou E eu acordei, desculpa a demora Quem sabe solta a voz e canta o quê? Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei Galera aí, olha que eu tava apaixonado Mas eu desapaixonei Galera, eu voltei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei Avisa aí que eu voltei Alô Rafinha, gravações, a moral de areia Diego, divulgações Mais um em nome da Rota Promoções Alô Roberto, bora Nino Escuta aí Não tem piscina, amor Nem casa de praia Não morei em fazenda Nem posso ostentar Se gosta de mim Nem de ser assim Eu sofri o baqueiro E não vou mudar Chama Ai Flora de barra do Brasil Cadê o swing, meu batalha? Ela me abraçou e se imagina Quem ama, sabe, mas tá pra qualquer parada Melhor amar alguém verdadeiro Do que se apaixonar pela pessoa errada Ela me abraçou, disse baqueiro Quem ama, sofre, mas tá pra qualquer parada Melhor amar alguém verdadeiro Do que se apaixonar pela pessoa errada Que me dá boa Deus me deu Nessa vida eu não reclamo nada Pra ser feliz não precisa muito dinheiro Passaram menos, basta a minha amada Não tem piscina, amor Nem casa de praia Não morei em fazenda Nem posso ostentar Se gosta de mim Tem que ser assim Sou pião vaqueiro E não vou mudar Não tem piscina, amor Tem casa de praia Não morei em fazenda Nem posso ostentar Se gosta de mim Tem que ser assim Sou pião vaqueiro O menino é Neto Machado Olha a pegada Olha o sonho E ela me abraçou, disse baqueiro Quem ama, sofre, mas tá pra qualquer parada Melhor amar alguém verdadeiro Do que se apaixonar pela pessoa errada Ela me abraçou, disse baqueiro Quem ama, sofre, mas tá pra qualquer parada Que vida boa Deus me deu Nessa vida eu não reclamo nada Pra ser feliz não precisa muito dinheiro Passaram menos, basta a minha amada Não tem piscina, amor Nem casa de praia Não morei em fazenda Nem posso ostentar Se gosta de mim Tem que ser assim Parceiro Diego, divulgações Rafael, divulgações Em casa de praia Não morei em fazenda Nem posso ostentar Se gosta de mim Tem que ser assim O nome dele é Tuxê Cedês Quinto Divulgações Forró de Farrar do Brasil Se aqui é mais um, aqui é nosso, hein Segura esse swing aí, vai Seu repertório novo Farrar do Brasil Ai Menomínio de Rota, promoções Leia acessórios Sherlock Studio gravando tudo Forró pra ser bom Tem que ser no interior A bota vai chamando E a poeira levantou As vinhas tudo doida Tudo querendo dançar Meu batera Chama no swing Forró pra ser bom Tem que ser no interior A bota vai chamando E a poeira levantou As vinhas tudo doida Tudo querendo dançar Você quer piseiro, menino? Escuta aí, ó Eno, Eno, Eno Povo atachar no piseiro Eno, Eno Povo atachar no piseiro O panetão tocando Segura o desmantelo Eno, Eno Povo atachar no piseiro Eno, Eno Povo atachar no piseiro Eno, Eno Povo atachar no piseiro A poeira levantando Respeito desmantelo Seu repertório novo O forró pra ser bom tem que ser do interior Na ponta pra chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo ficar O parede tô tocando e nóis lutando pra adorar O forró pra ser bom tem que ser do interior E a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O parede tô tocando, joga vai Oh, Ero, 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 Polbo, Caixa Bumzeiro Ero, 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 Polbo, Caixa Bumzeiro Ero, 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 Polbo, Caixa Bumzeiro Olha a Sherlock, Sherlock Estúdio Póvel, gravando do Davi Vassa Seu repertório novo, Vini Serrano, forró de farra do Brasil Em nome do meu parceiro, Luciano Granarte, rapaziada da Cana Mix Comecei a te seguir no meu coração, curti e mencionei A minha time lá em mim, só da você, hashtag amorei Comecei a te seguir no meu coração, curti e mencionei A minha time lá em mim, só da você, hashtag amorei Você merece uma roupa, merece uma roupa, vou te marcar Você merece uma roupa, merece uma roupa, vou te marcar No meu treino, nos stories, uma roupa, eu vou te dar Seu repertório novo, forró de farra do Brasil Em nome de rota, promoções, alô Roberto, bora de novo Eu comecei a te seguir no meu coração, curti e mencionei A minha time lá em mim, só da você, hashtag amorei Eu comecei a te seguir no meu coração, curti e mencionei A minha time lá em mim, só da você, hashtag amorei Você merece uma roupa, merece uma roupa, vou te marcar Você merece uma roupa, merece uma roupa, vou te marcar No meu filho e nos stories, uma roupa, eu vou te dar Orgulho de mamãe, a batera Cadê o swing, meu batera? Forró de farra do Brasil Música nova do forró de farra do Brasil O nome da música é Eu acho que sim Escuta aí Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra banqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente Olha o swing, chaca, meu batera Eu sou vaqueiro, mas sou da cidade A minha vida ligado, eu nunca deixei Me criei no sítio, sou do interior Mas a cidade grande, a minha vida mudou Eu sou vaqueiro, mas sou da cidade A minha vida ligado, eu nunca deixei Me criei no sítio, sou do interior Mas a cidade grande, a minha vida mudou Festa de pião, balada de vaqueiro Cavalalação, vaquejado e rodeio A minha cidade, o meu esporte é assim Cidade é ambiente pra banqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra banqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra banqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra banqueiro, sim Eu acho que sim Forró de farra do Brasil O nome dele é Sherlock do Flamengo Chama Meu nome de Rosta, promoções Eu sou vaqueiro, mas sou da cidade A minha vida ligado, eu nunca deixei Me criei no sítio, sou do interior Mas a cidade grande, a minha vida mudou Eu sou vaqueiro, mas sou da cidade A minha vida ligado, eu nunca deixei Me criei no sítio, sou do interior Mas a cidade... Escuta aí, vai, vai! Festa de pião, balada de vaqueiro Cavalalação, vaquejado e rodeio Na cidade grande, o meu esporte é assim Cidade é ambiente pra banqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra banqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra banqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra banqueiro, sim Amor, eu quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Embaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater Pra cima o meu batel Não vai saber o que beber Se esse vício não mata Só sei de que ele quer em nós Quando a pede bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vício não mata Só sei de que ele quer em nós Seu repertório no Vila e Serrano Forra de Fado Brasil Amor, eu quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Embaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Se esse vício não mata Só sei de que ele quer em nós Não vai saber o que fazer E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vício não mata Só sei de que ele quer em nós Ele é um minirota, promoções e eventos Alô, Roberto Maranino Corra de Fado Brasil Do GCDs E aí Obrigado.